Ai, eu comi muito, eu fiz comida só pra mim, oxi! Eu despeço a comida, né? Tem que mandar pro bucho. Ai, eu tô com o bucho cheio. Ai, quem tá me ligando nessa hora? Peraí, ah... Deixa eu atender aqui... Alô! Alô! Ixi! Quem tá fazendo essa palhaçada aí? Palhaçada? Por que você tá com essa coisa? Eu não tô... Não tem nenhum palhaço aqui. Eita, calma, calma, vamos conversar aqui. Quem é que tá falando? Quem está falando? Você não saberá, mas eu sei o que tem no seu cofre. E eu quero tudo pra mim. Não, tem, tem... Eu não tenho cofre? Como é que você sabe o que tem dentro do cofre? Você tá adivinhando demais, moço. Eu sei que você tem muito dinheiro no seu cofre. Ah, cai, cai na ligação. Quero cada centavo. Não, tô escutando. Ah, você caiu. Você vai... Queria falar mais alguma coisa. Ele tá atrás do meu dinheiro comigo. Que isso agora? O que será que é? Ferrou, ferrou. Então, a última vez que aconteceu isso, eu chamei meus amigos. Dei um desastre. Eu preciso... Eu preciso... A polícia demora a chegar? Também sou um monte de competência. Eu tenho ideia. Calma aí, deixa eu procurar aqui, ó. Segurança particular. Eu já devia ter contatado isso há muito tempo. Deixa eu ver aqui. Tem uma galera. Cem mil. Mas não. Cem mil reais é o... Assalto no meu cofre de uma vez. É o assalto no meu cofre ou assalto em mim? Tá, mas enfim. Eu tenho culpa, né? Tá. Ok. Três, dois, um. Pronto. Comprei. Será que... E aí, agora? Como é que funciona? Eu tenho que... Onde é que ele vem? Eu não coloquei meu endereço. Eu não coloquei nada. Como é que funciona? Eu não coloquei meu endereço. Que susto. Prazer, ele mesmo. Aqui ele me contrataram pegando segurança. Cheguei exatamente 5 segundos em minis segundos. Ah, é. Eu paguei 100 mil pro Tchotchô. Me defender. Quem quer ser Tchotchô? Você. Alex. Não, não sou Tchotchô. Alex, para de ser palhaço, mano. Devolve você. Nossa, que roupa bonitão. Eu me chamo Bonder. Bonder? Aham. Por que Bonder? James Bonder. Ele mesmo. Eu quero poder te ajudar. Cara, eu estou aqui para a garanta. Nossa, Bonder. Ah. Bonder é cola, mano. Ah. Oh, super cola. Ah, então seu poder é de cola, amigo? Aham. Não é porque você está andando igual a mãe maravilha. O que? Você está igual a mãe maravilha. É meu Bonder, super herói. Mas você é segurança, né, super herói? Oh, também eu tenho um S. Ah, fala nele, oh. Ah, era o poder de me dizer aqui. Eu só peguei de segurança. Devolve meu 100 mil. Meu 100 mil o quê? Você não vai... Você, vai proteger eu. Eu não sou, Alex. Esse tal de Tchotchô que você está falando. Eu já falei. Meu nome é Tchotchô. Oh, Tchotchô. O mudou? Tchotchô. O que era Bonder? É, tipo esse mesmo. Se apresenta para o meu amigo. Vem cá. Oi. Para de falar aqui. Ah, que eu conheço meu novo amigo. Fala o seu nome para ele. Alex. Nossa, quem é esse tal de Alex? Eu não conheço. O nome dele é Alex. É o quê? Sou Bonder. Bonder? James Bonder. Ele mesmo. Você pode garantir. Ele mesmo. Você pode garantir. Oh, também. Super cola. O que é isso? Mas olha, não chega perto do amigo Gui. Para saber se não está com uma arma na mão aí. Para saber se não está com uma TNT. Fique longe dele. Isso aí, revista ele. Revista ele. Quando você vai comprar a TNT? Eu estou fazendo a boleta de você. Revista ele. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver o celular. Hum, esse aqui. Menino, o que é isso aqui? Fica longe dele. Você não tem acesso para chegar perto do amigo Gui. Oh, que da rua, irmão. Oh, esse negócio é... Meu chefe não é permitido. Não está valendo uns 100 mil ainda, mas pelo menos está me divertindo. 100 mil? Tu pagou 100 mil para o xoxô. Quem que é o xoxô? Eu falei. É ele mesmo. Você pode garantir. Então você tomava cuidado com o James Bond. Ele mesmo que está... Melhor você ficar longe do meu amigo. Não. Oh, James Bond. Bond, você não é igual o xoxô. Você não é igual o xoxô, tipo assim, que vem uma borboleta e sai... Eu não sei o que é que é o xoxô, é que vocês estão falando. Mas espera, deixa eu parar. Você não é tipo o xoxô que vem uma borboleta e sai correndo, não? Não. Você demorou para responder, eu não entendi. Ah, não. Olha que como ousas tocar no meu chefe. Ah, então se eu bater nele, você vai me bater de volta. É isso. Oh, Bond, eu preciso conversar com você. Eu te contratei porque eu estou sendo ameaçado a ser assaltado por alguém. O número anônimo me ligou e falou que quer pegar todo o meu cofre. Aí eu, tipo, acabei com o meu cofre para comprar você, mas é sobre reais e pelo menos eu estou em segurança. Então, é uma pessoa suspeita? Vem cá, meu querido amigo Dugui, vem cá. É, disfarce não é muito o seu forte, né? Tipo assim, eu vou andar na rua com segurança. Vamos na uma vista, olha ali, olha lá, a laranjinha. Eu já bati nele. Não, sabe rapidinho aí, um minutinho. O que que vai? Olha as minhas artes baciadas. Eu falo muito bem. Eu gostei dos efeitos sonoros. Gostou dos efeitos sonoros? Tudo bem, Citor? Bem, não. Eu acabei de cair. Os pés do número um, eu tenho que estar. Irmão, se eu pular daqui, você vai me proteger? O que que eu vou? Vai cair da onde? Aqui. Não vai cair em lugar nenhum, não. Então, posso pular? Não, peraí, primeiramente. Deixa eu me jogar primeiro. Eu vou aí, aí, três, dois, um, e... Vídeo! Que susto! É, aí, ó. Te peguei. Ai! Que nem uma mamãezinha segurando um bebê. Nem chamou o palo pra sair, tinha que acasar. Você também. Ai, não, nenê. Ah, mas... Ah, até que é bom não andar, não. O Alex... Oh, esse aqui não é o James Bond. Olha aqui, não é leve, levinho, ó. Esse aqui é realmente o James Bond, porque o Alex não ia tentar aguentar, não, que esse foi a caça. A caça... É uma sorte de grilo? É verdade, né? Nem aguentar o sinal. Oh, eu quero saber o James Bond. Não, não, não. Quero ir até a praça, leva a nós. Ah, tá bom, já que sim. Vamos lá, levando-se até a praça. Senão pode machucar o pé, né? É verdade. Esqueci de dizer, tá? É que eu prefiro evitar a fadiga. É verdade, evitar a fadiga, é bom. Mas se eu não tornei, se quer... Ah, não é pena pagar sininho por isso. É, eu gostei do James Bond. Deixa eu pegar você aqui mais perto da... Mais perto da sorveteria, por favor. Ah, sorveteria, ok, ok. Oh, Stazinho, compra um sorvete pra nós, te passo fixo. Tá bom, eu compro, pode deixar, eu compro. Tá bom, aqui, tá bom, aqui, tá bom. Deixa você aqui, perto da cadeirinha. Atrás. Ali? Ah, tá bom. Obrigado, por favor, cadê. Pro dia, pro dia, pro dia. Não vai me botar no chão, vai. Que sorvete no quê? Ah? Que sorvete no quê? Tá bom. Ai, eu tô cansado, andei muito. Nossa senhora. Exatamente. Que canseiro que eu tô. O que mais você precisa? Enquanto eu só não quero ser assaltado aqui no meio da prática. Todos os troços que estivés por aqui, eu já dou aqui ó. E aí você vai dar um pouquinho lá. Eu não sabia desse tipo de arte. O que você aprendeu? Ah, eu sei de tudo. É porque é bem forte, não é verdade. Você fala todas as línguas, você fala assim, ah... Ah, elas são as línguas? Como assim, todas as línguas? Aí, eu quero conversar com você em Itailandês agora. Ah, Itailandês? O que eu vou falar, ué? Que pergunta. Tá bom, ué? Como é que é? Bom dia em Itailandês. Tá na mão Não, não é chá Mas não tava mais agudo da última vez Faz de novo Minha voz Eu gostei do agudo Tá, mas enfim Eu quero bom dia Chega de bom dia Tá, boa noite, coreano Obrigado, coreano Obrigado, japonês Tá querendo demais, né Obrigado, japonês, você não sabe? Tá querendo demais Eu não sei o wikipédia, o diccionário Ele não sabe Eu vou pegar uma coisinha ali rapidinho Pegar? Tá Na praça, porco Tem uma ilha pública aqui Por que você não vai na sorveteria? Deixa eu falando sozinho Ah, é Palhaço, cara Como é que... É verdade, né? Será que ele fica o dia inteiro? Vai dormir? Oi, Guilherme Oi, Guilherme Oxe, o que ele tá falando? Eu estou atrás de você Você que me ligou mais cedo? Eu? Foi eu sim Você tava esperando por acaso Meu, 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 meu segurança ir embora Aquele, aquele, batatinha assim Eu esperei ele ir embora Agora você vai me passar todo o seu dinheiro agora Então, é porque, é... Como é que eu posso dizer pra você? Segurança! É, eu... Não sei, vai ficar aqui Eu tô no... Meu nome tá no... Meu nome tá no SPC Meu nome tá no Serasa, meu amor Você não vai dar Vai me passar todo o dinheiro agora Levanta dessa cadeira Meu nome... Meu nome... Eu não limpei meu nome, ele tá sujo Levanta agora dessa cadeira Você vai me passar todo o seu dinheiro Legal Assina Tudo Tudo Vamos Tipo, tipo... Nenhum pra eu pagar um... 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 Coisa Cadê o outro que vem com o seu... Ah, tá É, é, é... Pra ir no... No banco, então Como você tá socando, meu amigo? Que susto, que susto Onde tu surgiu? Encontramos você Aquele que quer abrir o copo e ganha o Gui E tu tá roubando todo o dinheiro Ele mesmo, James Bond Acabam com ele Eu quero todo o dinheiro Vem agora, meu querido rapaz Você acha que vai funcionar assim? Não vá, não vá Eu quero todo o dinheiro dele Não, não vá, não O meu Deus dele foi lá em cima Era diz, a senhora que vai Ontem, meu amigo, exala e proteger Tocou no dedo em você, ele te machucou Eu consigo fazer a inspiração no boca-a-boca Ele só ficou aquele bafo na minha cara O resto Tá precisando covaldo nem A gente queimou dos lá, viu É, é, é Mas, ó, valeu, cem mil Valeu, cem mil Olha, tá, gente Foi fabricar o sorvete Não, é que eu tava conversando com a moça Eu peguei o número dela Me dá sorvete Não, eu cheguei perto do meu Deixa eu ver se não tá envenenado Deixa eu ver se não tá envenenado Me dê Me dê Não precisava de chutar dessa força, Alex Não sou Quem quer estar de Alex? Todo mundo acha que eu sou Alex Mas não sou, né Não, mas ele é bonder Não é bonder Não precisava disso Era tudo trollagem Trollagem? Trollagem Isso, isso Trollagem? Eu consigo trollagem Peraí, eu vou mudar minha voz Peraí, peraí Mano, eu quero uma ajuda Aí, o James Pode até tomar um sorvete Fica parado Não tá envenenado É eu, Gui Ué? Ah, é Chuta Pode chutar Chuta 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 Alex, a gente pode conversar A gente pode conversar Conversa com meu amigo Então O James Goose Chuta Chuta Achando que era o que? James o que? Chuta 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 Ele é tipo... NÃO ENCASTA! Nele! Nossa... Esse é o suspeito número 2! AY! Consegue pegar o basso que você tem? Suspeito número 3! Poxa! A minha casa... A minha casa... Esse segurança que você encontra só é bom, hein? Vai explodir na rua... Uff... Vocês sabem que você ia levar 10 chutes dele se explodir na minha casa, né? Na... Como é? Tocando no meu amigo... Como é que ele conseguiu? Ele é uma prova de balas também? Deixa eu ver... Fica na posse do Superman... É segurança... Eu! Sabe quem eu sou? Quem? Poxa! 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 Passou a bala nele! Eu acho que... Ué... Inclusive! Já que você está aqui... Quem foi? AY! 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 o cara, eu ia contar pra você de novo. Agora o céu já foi concluído. Vou tomar um sorvete. Amigo, como foi a viagem? Foi péssima. Teve turbulência. Ele já acabou. A dele, eu quero fazer mais testes, eu quero mais vasucar. Já acabou o contrato, amigo. Já acabou o contrato? Ah, então eu posso tacar em você, né? Não, é, eu contrato aqui de novo, você aparece, vai. Eu só vi o contrato dele aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu gostei. Ele aparece do céu. Ai, calma aí que eu voei longe. Você viu? Foi mó legal, ele apareceu, ó, pfff, ó, um supermano do meu lado. Como é que o Chouchou conseguiu fazer isso? Não, Chouchou não, tá louco? É o James Bounder. Eu já falei, eu sou o James. James. Não esqueça esse nome. Longe do meu amigo, parte 3. É James Bounder. Não me chuta de novo, não. Que é isso? Vamos, entendido. Longe do meu amigo. Quebrar o chão não vale, irmão. Aí é focar. Aí, legal. Calteirei, calteirei, calteirei. Não esqueça, era o meu nome. James. James. Não, mas eu não sabia seu nome. Qual que é o seu nome? Eu vou te matar! Opa. Eu vou contratar. Ô, Alex. Ô, Mounder. Eu te contrato. Mas agora é como assassino. É como segunda-a-zeral. Acaba com isso. Agora é de bom. Acaba com isso. Opa. Acaba com ele. Olha lá quem não fez que é minha casa. Pode, à vontade, irmão. Galera, já que a Siria selecioneu sua casa. É oi, pai! Ei, tá fugindo! Garoto, venha cá. Você não vai muito longe de mim. Snow, scope preparado. Oxe! O que é isso? Vem cá, meu garoto. Guime contra o topo. Mais 100 mil pra acabar. 300, você encontra essa cabeça dele. Torpa, venha cá. Amigo? Pode trazer vivo ou morto. Amigo, não sabia que tinha um segurança desse aqui, não. Fala dele. Fala dele. James Bonder vai estourar a segurança particular pra sempre agora. Você me perdoa pela trollagem, amigo? É, me perdoa. Era só na trollagem. Você levou um chute merecido, então... Nossa, mas que chute, viu? Então tá pago. Então tá pago, amigo. Agora, depois de quando a cabeça estoura de chegar aqui, eu vou querer ser carregado pelo James Bonder. É tão bom andar no andar, sabia? Ele carrega você? Ele carrega, ele não deixa eu andar. É um bambu. Recomendo, viu? Um dia eu deixei ele de folga. Se quiser contratar, pode contratar. Toma, vou querer. É, bora, bora. É.